Esse daí, Luiz Barbalho, aqui na rádio Roquete Pinto. Tem mais uma que eu fiz com um parceiro. Tem mais uma também. Vai, manda lá. Ela chamava, quer ver? O sangue no verde das matas, o homem mata. A fauna e a flora o homem mata, ódio no coração. Até o sol e a lua no infinito é tão bonito o homem mata. Os passarinhos no seu ninho tão quietinho, coitadinho, o homem mata. Recebe, executa a ordem, cumpre sua missão. A violência invade nossos lares pela televisão. O menino é torturado, arrastado por um carro e muita dor, irmão. E muita gente inocente nesse mundo respirando essa poluição. Os poderosos brincando com a terra, não querem paz e nem pedir perdão. E nos seus olhos é onde a pôr em guerra. Os cistones têm uma pedra no lugar do coração. Isso daí, Luiz Barbalho, aqui na Rádio 94FM, programa Coisas Boas da Baixada. Ó, Cat Pinto, a Rádio do Rio. Os cistonesninho! E aí O que é bom? Obrigado.